Virou foi rei E lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Pichorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de transa Espirro, lança Pichorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de transa Na falta de amor e carinho O lixão é o caminho Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Ela encostou no bailão Trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro, lança Pichorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de transa Espirro, lança Pichorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de transa Bora Santa Cabaré Bora Estrela Cachorrão Bora Patrão CEDES O rei da qualidade Bora Paredão SS Bora Lucinho Dias O rei das atualizações Bora um do forrozeiro Alô Bambino Meu pai do pressão Bora Piano Voltando a legal Champs Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar Vai engolir chumbo Vai ter um Toca um negócio aí Isso é bizarro da Dibara 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 É o mesmo do bado clandestino Gusta Serrote Divulgações O Moral de Ser Rolândia O sertão Calo tá de matar Só não mostra o joaquinho Por isso eu vou te contar O vaqueiro já tá no ciclo Mandou te convidar Quando o bonde manda Tu não vai parar de sentar E senta piranha na regaça Hoje quem patrocina É o bonde do cangaço Pode chamar as amigas Que o varão já deu o papo E vai ficar loucona Buscar aqui lá do alto E senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho Pro cangaço do sertão E já que tu já tá na vibe Não perde a coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão E senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho Pro cangaço do sertão E já que tu já tá na vibe Não perde a coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão E do sertão Calo tá de matar Só não mostra o joaquinho Por isso eu vou te contar O vaqueiro já tá no sítio Mandou te convidar Quando o bonde manda Tu não vai parar de sentar E senta piranha na regaça Hoje quem patrocina É o bonde do cangaço Pode chamar as amigas Que o varão já deu o papo E vai ficar loucona Buscar aqui lá do alto E senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho Pro cangaço do sertão E já que tu já tá na vibe Não perde a coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão E senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho Pro cangaço do sertão E já que tu já tá na vibe Não perde a coordenação Vem jogando tudo No colinho do patrão Bora J. Pato Bora J. Juninho Pan Fugiu do cavaco Bora Black Céuês Ela é safada Só tem cara de santinha Todo final de semana Se junta com as amiguinhas Casada em praia Só vivi na bagaceira Postando nos seus stories Falando que tá solteira É uma conexão diferenciada Ela é safada Só tem cara de santinha Todo final de semana Se junta com as amiguinhas Casada em praia Só vivi na bagaceira Postando nos seus stories Falando que tá solteira Ela é safada Só tem cara de santinha Todo final de semana Se junta com as amiguinhas Casada em praia Só vivi na bagaceira Postando nos seus stories Falando que tá solteira Eu parei porra Eu sou solteira agora De jeito o baile é você Para a sua piroca Eu parei porra Eu sou solteira agora De jeito o baile é você Para a sua piroca Joga a mão pra cima Faz um sinalzinho da amizade É tu não ouvir Mais uma cabra batendo o parede Vivete é sal Olha a escumada e passando mal Que legal Hoje tem já acionei o canal Tá nevando em portal Já resgata o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Peijãozinho no tintanzinho Vai cortando a onda No cabinho mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe Eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar Tomando o susto Olha o caminhado O elemento é um passo bem lento Vai fechando o tempo Canhão, faca na cintura Disposição pra tombar Duas viaturas Portal se der uma mistura Morando na praia Mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave Do nada, a outra uma muda Vai passar na frente E a máquina tem costura Ela tem costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe Eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar Tomando o susto Tu vai acabar Tomando o susto Não se adianta Tu tá enterado O negro é considerado E anda com vários Do seu lado Da oeste Da zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo É ele que traz a feira Que traz a cera É a brinca É a bagaceira Tu que é besta É a nata Muita experiência Dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando Mas na missão Nunca deu falha Quadrada na beca De veludo Ninguém sabe Eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar Tomando o susto Quadrada na beca De veludo Ninguém sabe Eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar Tomando o susto Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo A conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas vacas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo A conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas vacas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral pra viver longe Um do outro Como se duas vacas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte The Music Produções Bora meu patrão DJ Douglas Bora paredão Zé Modos Bora paredão Com o Roseiro Bora um das novinhas Bora meu patrão Jamie Bora DJ Tominho Uno Pressa E desde menino Meu sonho era ser vaqueiro Bola o gado no chão Roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão E agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância Se realizou Vaqueiro sou e sei Nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei Na cela do meu cavalo E nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia Dura que essa estrada E graças a ele Eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia Dura que essa estrada E graças a ele Eu sou o rei Eu sou o rei da vaguejada E desde menino o meu sonho era ser vaqueiro Bola o gado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vaqueiro sou e sei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia dura que essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaguejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia dura que essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaguejada Bora meu patrão fofo Space Fox Mega Man Bora Bruno Nortra Bora Lucinho Dias O rei das atualizações Bora Paredão do Alumínio Tem que respeitar o swing mais diferenciado do meu Brasil Pesada de Ibará Pesada de Ibará Ao vivo no Mato Flamestino Pesada de Ibará 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 Cachorro vira lata Empina esse cachorro vira lata Bum 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 maço que bundão giga Bum 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 fundamental Bola Douglas bacana! Bola Mix Harvey, Stack tamo junto! Bola loja barbiaria, André Miguel! Vikings que produções! Bola meu patrão, DJ Douglas! Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum gigante, bumbum, 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 bumbum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante, que bumbum é esse? Bumbum gigante, bumbum, 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 bumbum gigante Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bonjica, Bonjica Empina esse cachorro, vira lata Empina esse cachorro, vira lata Bonjica, Bonjica Bonjica, Bonjica Tem que respeitar pra bater no paredão, é tudo ao vivo Tá batendo o paredão do Uno das Novinhas Bora, Jamie Dias De Música Produções, gravando tudo em digital Ao vivo do Bato Clamestino Abaixando seu coração Está pisada de mara, de mara, de mara Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Bora, mágico, alinhamento, tamo junto, é Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade HB20 do Grau Bora, meu patrão Wagner Bora, bora, divulgações Grave, louco Impressionante O controle que ela tem da rapa Maluca É ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Impressionante Mas o controle que ela tem da rapa Maluca É ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada E preta linda E preta linda Preta gata Preta tá maravilhosa Quer ir pro Fux Pra sentada Minha piroca Tá louca de bala Tá louca de catuó Ela joga, joga Ela joga A raba A raba Joga 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 A raba A raba Joga 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 A raba A raba Joga 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 A raba A raba Ela joga 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 A raba A raba Bora, DJ Alep do Maranhão Bora clube dos vaqueiros Bora Leandro Divulgações Tamo junto Impressionante Mas o controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Impressionante Mas o controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa assim lá em casa Quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada E preta linda A preta gata A preta tá maravilhosa Quer ir pro fluxo Pra sentar na minha piroca Tá louca de bala Tá louca de catuó Ela joga Joga Ela joga Ela joga A raba Joga 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 A raba A raba Ela joga 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 A raba A raba Ela joga 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 A raba Ela joga 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 Fogo Space Fox Mega Man Bora Bruno Nostra Bora Mateus Gema Mil Graus Tamo junto Vem as produções Tem que respeitar O meu patrão De quem dobra Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário Facilão Esse infeliz Não te merece não Por isso eu Cheguei E tô querendo ficar de ver Já vou enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Capizada de varão Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que caro otário Que caro otário Facilão Esse infeliz Não te merece não Por isso eu Cheguei E tô querendo ficar de ver Já vou enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem E deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou E deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Pizarra de Embaral Ao vivo do Mato Candestino E meus produtores, para meu patrão, que jeitou Volta pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo, a cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete DJ tá tocando, meu amor, então esquece Volta pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo, a cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete DJ tá tocando, meu amor, então esquece Desce, 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 desce O DJ tá tocando, meu amor, então esquece Desce, 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 desce Desce, 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 o DJ tá tocando, meu amor, então esquece Bota pra gravar que essa é mais uma que estourou Chama todo mundo, a cachorrada começou Pode botar volume que essa aqui é chiclete DJ tá tocando, meu amor, então esquece Desce, 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 desce Desce, 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 desce DJ tá tocando, meu amor, então esquece Bora Ramon do Inrugações, bora J. Piu Piu de Itambé Bora Black Cedês Bora J. Pato, J. Juninho Pan Bora Bugi do Carvaco Bora J. Piu Piu de Itambé Bora J. 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 Piu de Itambé A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL